É, não falta nada na Baby Passo a Passo. Se você quer um enxovol completo, pode correr pra cá. Se quer o quarto lindo, pode vir. Tem, olha, sob encomenda pra cama da babá e sob encomenda os da Esconde Esconderijo personalizados, tá? Agora, pronto entrega, gente. Tem kits lindos, tem kit de berço, padrão normal. Padrão americano e minicama. Ah, é o máximo a Baby Passo a Passo. Facilita o pagamento. Isso, acima de 100 reais eu divido em quatro vezes. Entrada, 30, 60 e 90. Agora, quer um plano especial? Vem de segunda a sexta, eu tenho um plano todo especial. E eu também trabalho com Visa e Mastercard. Você conferiu ali? Tem linha íntima gestante, tem prematuro, até quatro aninhos aqui na Baby Passo a Passo. E olha, fabricação própria, malha deliciosa. Esse é o bode regata. Isso, o bode regata tá saindo 2,10 do P ao número 3. Ai, tem várias cores pra você. Aqui é o bode minhocão, segunda pele. Isso, tá saindo 4,90 do RN ao extra G. Tem várias cores também. O conjuntinho? É, o conjunto bode mais a calcinha, 4,90 do RN ao extra G. O macacãozinho em malha? Em malha, 5,90 do RN ao G. E o de plush? Tá saindo 6,90 do RN ao G. Ai, as roupinhas lindas, o verão já tá completo. Venha, se você quiser vir de metrô, tem uma perua saindo da estação tiradense do metrô. Se vier de carro, a rua é super tranquila. Até tem vários estacionamentos aqui pertinho pra você poder parar com tranquilidade. O importante é aproveitar. E olha, dia 7 vai estar aberto na General Flores, 164, borretilha, telefone é 3338-1000. É baby, passo a passo. Pode correr pra cá.